AmazonSat na Rua de volta com o último bloco, falando direto aqui da Galeria de Arte Moacir Andrade. Eu queria aproveitar para mandar um beijo super especial para uma grande fã do AmazonSat na Rua, que de tão fã ela veio até a externa do programa de hoje para acompanhar toda a gravação do AmazonSat na Rua. Um beijo para a Xiomara do DRM. Seguindo em frente com o programa, agora a gente vai falar sobre, vamos falar de música, né? Já está aqui ao meu lado, a Acara, com o seu instrumento de trabalho, o seu saxofone. Acara, bem-vindo ao AmazonSat na Rua. Obrigada. Bom, vamos já começar falando como começou, há quanto tempo você está trabalhando com música e como que surgiu o interesse de trabalhar com música. Você antes começou trabalhando com percussão até chegar ao saxofone, né? Então, eu tenho 23 anos de idade, não parece muito, parece que eu tenho menos, né? E eu comecei a trabalhar com música com 10 anos de idade. Na verdade, surgiu dentro da escola onde eu estudava. Comecei a tocar na banda da escola e daí surgiram oportunidades para mim crescer e levar a música a sério, né? Comecei com a percussão e aí fiz cursos de música, né? Agora estou estudando, me formando em pedagogia. Mas o meu instrumento que eu já havia começado, que eu, de trabalho mesmo, é a percussão, né? E o saxofone também agora, eu já tenho 5 anos já que toco saxofone, entendeu? Então, são esses dois a minha paixão maior. 5 anos já dá para tocar muito? Uma vez eu consegui, eu tentei tocar e não conseguia nem soprar, tive que ter toda uma aula só para primeiro aprender a soprar. É, na verdade, a música é prática, né? A prática leva à perfeição. Se você quer tocar bem, se você quer tocar, não importa se é 5 anos, 2 anos, Se você estudar, ter tempo para estudar, se dedicar, você pode até tocar com 2 meses. Isso depende muito da pessoa, né? E talento, ter talento e esforço, porque é só talento no básico, né? Tem que se esforçar para fazer aquilo que quer, né? Perseverar para conseguir aquilo que realmente você deseja. Eu só tenho esforço. E hoje você também, além do trabalho com a música, com os shows, você tem um lado também de educadora musical, né? Você tem esse lado de formar novos músicos, de educar novos músicos, né? Sim, na verdade, eu sou professora, professora de música, dou aula em alguns colégios aqui em Manaus, né? Já tenho uma baita experiência em dar aula, em formar crianças, é iniciação musical. E aí a gente passa por vários cursos, também cursos opcionais, que pega todos os tipos de instrumentos, né? E a gente vai passando por isso no decorrer, né? Espero futuramente dar também, trabalhar em faculdades, né? Que é o objetivo maior. Mas sou muito feliz com o que eu faço. Eu acho que se eu não vivesse de música... Eu já tentei uma vez, na verdade, mas eu não consegui, sabe? Estar dentro de mim, eu acho que cada uma pessoa já nasce para aquilo que Deus propôs para você. Não adianta você tentar fugir, se aquilo é aquilo e você tem que esperar. Você tem que acreditar em você, primeiramente em Deus e depois em você. E você tem que, aí, lutar para que isso dê certo. Então, fica a dica para quem nasceu para a música ou nasceu para qualquer outra área. Corra atrás, realmente não fuja de nada, porque você vai ser muito feliz. E esses shows, você já tem uma banda formada, que, inclusive, um dos integrantes está aqui. Sim, na verdade, eu toco com vários artistas, né? E esse rapaz aqui, bonito, ele é meu mais novo colega de trabalho, que, inclusive, é um grande violonista e um grande cantor. Ele é meio, sabe, tímido, é um pouco, sabe, humilde. Ele fala, não, que eu não manjo muito bem. Isso só é papo, né? Ele é um super cantor e a gente está de parceria, a gente toca em casamentos, aniversário, bodas de sangue. A gente vai animar a sua festa, no geral. Fazemos serenatas também. Já temos uma baita experiência nisso. E se você, aí, posso deixar meu telefone? Sim. Se você deseja agradar aquela pessoa amada, com uma música instrumental, quem é que não gosta? Então, nós vamos deixar o nosso contato, que é 092-9277-6277. E a gente pode deixar o contato dele também. E Clédson, bem-vindo a mais um site na rua. Eu agradeço o espaço, ao convite da Acra. E qualquer contato também é 9130-6570. Beleza, vamos, já, primeira palhinha de música aí para o público de casa conhecer um pouco do trabalho de vocês. Nós vamos fazer uma música que, quando nós vamos tocar em casamento ou em serenata, as pessoas costumam pedir muito essa música, porque é uma música conhecida, é de um cantor também muito conhecido, que é o Roberto Carlos, e chama-se Como Vai Você. Vamos fazer um pouquinho para a galera partir. É o rei. A galera partir do trabalho de casa conhecer um pouco do trabalho de casa conhecer um pouco do trabalho de casa. A galera partir do trabalho de casa conhecer um pouco do trabalho de casa conhecer um pouco do trabalho de casa conhecer um pouco do trabalho de casa. Pena sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao teu redor Preciso tanto me fazer feliz Sensacional! Parabéns, Zeca, como é que funciona o repertório de vocês aí? Como vocês trabalham bastante, falam em festas, formaturas, são estilos de shows que você tem que ter um repertório muito grande porque é um público muito diferente, tem que tocar um pouco de tudo para agradar a todos, né? Sim, a formação na verdade depende daquilo que a pessoa vai estar nos contratando, que é, por exemplo, num casamento às vezes a pessoa quer uma voz, que eu já tenho a voz e o violão e um saxofone, né? Também toca o percussão, então na verdade vai nós dois e tem mais uma moça que nos acompanha às vezes em banda de, por exemplo, formatura, a gente já leva uma bateria, leva um contrabaixo, uma guitarra então depende muito do evento que vão estar nos contratando, né? Para poder a gente formar a banda Entendi Acara, eu vou me despedir do público de casa, mas daqui a pouco a gente volta para encerrar o programa com mais música, pode ser? Tudo bem, tranquilo Beleza, olha só, você que acompanhou o AmazonSat na Rua ao Vivo desta terça-feira falando direto aqui da Galeria Moacir Andrade a gente falou primeiro sobre a exposição Simplicidade, que vai estar acontecendo aqui até o dia 20 de dezembro então você pode vir até a Galeria Moacir Andrade na Rua Henrique Martins, no Sesc, no centro de Manaus Segundo bloco, a gente falou sobre o projeto A Música das Cachoeiras que vai ser lançado nesta sexta-feira, dia 3 de dezembro, lá no Espaço Cultural Artefato e agora a gente conheceu um pouco do talento musical desses dois aqui, da Acara, Ariella e do Eclédson e agora a gente vai encerrar o programa de hoje com mais música muito obrigado pela sua companhia e até a próxima quinta-feira com mais um AmazonSat na Rua ao Vivo, a partir das 3 horas da tarde, valeu Antes de encerrar, eu queria deixar aqui um aviso que eu vou estar lançando meu primeiro CD instrumental e eu gostaria muito de agradecer aos patrocinadores muito obrigado por tudo e agora eu vou cantar uma música que chama-se Em Tua Presença que, por exemplo, eu sou uma artista, mas eu também adoro louvar a Deus até porque foi Ele que me deu esse dom e eu sempre, até no meu CD vai ter canções também de hinos, entendeu, que eu adoro então fica aí essa música para abençoar a sua tarde, né, em Tua Presença E aí 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 Legenda Adriana Zanotto